Nova África, a minha mãe é mãe solteira, que vem me fazer pra saber Todo dia, além de trabalho, a portadeira nas casas da Bahia Quando mamãe sai de casa, seus filhos sonodos usam o rolo maior de 10 Mamã tem calo nos pés, mamã precisa de paz Mamã não quer brigar mais, menina ao tempo, é tanto contra tempo, no ritmo de vida de mamãe Mamã, a minha mãe é mãe solteira, que vem me fazer pra saber Todo dia, além de trabalho, a portadeira nas casas da Bahia Deve ser legal, 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 ser legal Como ir pra cantadeira, nas casas da Bahia Numa africada, na minha irmã É mãe soqueira, que tem que fazer na bandeira Todos os dias, além de paparcar Como ir pra cantadeira, nas casas da Bahia Numa africada, na minha irmã Numa africada, nas casas da Bahia